Guerra entre facções, deixo morto e três feridos. Pablo, de 26 anos, foi executado a tiros. As outras três vítimas, baleadas, foram socorridas e levadas para o hospital. No chão ficaram as cápsulas da pistola. Pablo Henrique Monteiro, de 26 anos, foi a vítima fatal do atentado que deixou outras três pessoas feridas. O crime aconteceu em plena luz do dia, em Peabiru, no noroeste do Paraná. O crime aconteceu bem na entrada de Peabiru, um município com pouco mais de 13 mil habitantes. Os moradores se assustaram com o atentado a tiros, que deixou um jovem morto e outras três pessoas feridas. Trabalhamos na hipótese de tentativa de homicídio dessas três pessoas e homicídio consumado, premeditado, dessa vítima fatal. Pablo era morador do imóvel onde o crime aconteceu. A morte foi confirmada no local. Já os feridos foram socorridos pelo SAMU. Uma aeronave de Maringá foi acionada e encaminhou uma das vítimas a um hospital de Campo Mourão. Outras duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico em Peabiru. A polícia ainda não confirmou se as três vítimas que se feriram estavam dentro ou fora da casa. Ainda não foi possível estabelecer essa parte da dinâmica delitiva. Os peritos da polícia científica vieram até o local para colher mais elementos, vestígios, para quem sabe apontar aí o que aconteceu. Dentro da casa, a polícia encontrou maconha, duas balanças de precisão e um rolo de papel filme, que indica a venda de drogas no local. A motivação do crime pode ter ligação com uma disputa envolvendo o tráfico de drogas. A princípio não temos uma linha investigativa ainda traçada em relação à motivação e aos suspeitos desses disparos. Testemunhas já estão sendo ouvidas pela polícia civil.